Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui pra estar regindo a O Mundo Iraqueimar Dabi. Boku no Hero do Darui, mano. Cara, o Darui tá gostando de fazer personagem de Boku no Hero aí, hein? Fez o Shigaraki e agora tá fazendo aí do Dabi, mano. Cara, é, certeza que tá brabo, né? Aquela do Shigaraki tava, ó, ó, uma belezura. Ainda falaram que aquela música lá do Shigaraki, ele tinha feito um ano atrás, ele só tinha feito algumas alterações na música e postou, cara. E mesmo assim, foi uma das melhores músicas do Darui que eu já ouvi. Então, eu estou mega hypadíssimo para essa música aqui do Dabi, mano. Rapaziada, é isso. Antes de começar, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu comentário. Afinal, isso ajuda bastante a gente. Então, por favor, dá esse apoio aí, tá? Agora, sem mais enrolações, bora pra essa música do Darui. 3, 2, 1 e play. Play. Letra e voz Darui. A Lu e Kujus, visual. Mix Master Enigma. Caraca. Black e Darui, instrumental, guitarras Hiroto. Para os que estão vendo isso, eu sou Toya. Doutor, eu que saibam que eu já matei mais de 30. Inocentes, eu morte. Por que será que eu fiz todos? Como será que eu ainda consigo? Isso é culpa de Endeavor e de tudo que ele fez com o seu filho. Criado por Endeavor para superar o mar. Mas você descobriu que eu não seria capaz. As minhas chamas me queimavam por serem fortes demais. Ninguém pode entender o sentimento que isso traz. Eu só queria provar que eu ainda conseguiria o superar. Não consigo entender pra que que eu nasci. Então foi naquele dia que eu morri. Se minha vida nasceu. Vejo os mortos como o fogo também é seu. Vou resolver o meu filho. Fique parando, né? Mas você está fazendo treco. É cedo a minha paixão enquanto eu morro. E agora só bem o herói que é o culpado. Esses lixos geralmente não entendem. Mas acho que dessa vez ficou claro. Agindo com cautel. Invasão na floresta. Os heróis fracassaram. E o mundo soube bem. Vão fazer a vontade de estar. Queimando até que não reste ninguém. Chamadas azuis queimam com cremasão, cremasão. É fazer a minha só no seu coração. Eu vou destruir o até que esconde a vida da cor. Você criou um monstro e seu nome errou. O mundo era queima. O grande serão que eu sofrer pelo interno. O mundo era queima. Vai empenhar seu saco, seu filho no inferno. Revolver alguém. Basta do meu corpo que vão me fazer lembrar. Que motivo da minha vida agora é seu infernizal. É parte do meu plano pra no fim concretizar. A vontade disso tem a estrutura pra quebrar. Vai eu sou seu pecado. É só culpa qualquer um que eu tenha matado. O seu povo vai se guardar no mar. Terra sem lei. Os heróis perderão mais uma vez. Só que você é um tolo. Se achou que eu confiei. Pensa sua confiança, eu avalei. Nós somos os justos que nós, eu faço. Quando o meu doido de vocês cometeu o assassinato. O seu plantão seculheu. Beijo a de luz que você não protegeu. Essa é a chama que você acendeu. Nem imaginava o quanto isso doeu. A minha mente é tomada. Perda um show. O seu irmão não sente nada. Então venha me enfrentar. Pra tudo acabar. Já que o velho não pode aguentar. Será a causa do mundo eu queimar. É que ele ganhou muito, né? Pelo jeito. Nossa, olha essa parte. Eu vou destruir até que sua vida cair. Você criou um monstro e seu nome é herói. Eu vou doer a queima. Vai empenhar, dançar com seu filho no inferno. Que da hora esse filme. O mundo irá queimar. Vai você ocupado. Eu me poderia apagar o passado. Mas se for as chamas. O mundo irá queimar. Vai se for... Puta, pa, 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 pa Só tô sincero. No controle desse mundo que é o problema. Isso foi. Essas chamas. O mundo irá queimar. A coisa que não tem medo. Quem vai for... É que eu sei. A coisa que não tem medo. Tô, pa, 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 pa. Com as suas chamas no mundo eu vou quem sou Vem! Darui, hein? Mano, cara, o Darui, ele tá literalmente amassando nas moscas aí Ele sempre foi bom, né, mano? O Darui, ele sempre foi diferente Mas ele voltou com tudo Parece que ele treinou demais, assim, no tempo que ele ficou fora Depois que ele voltou, ele está em outro nível O Darui, pra mim, cara, vocês podem falar e ter outras opiniões Mas a minha opinião, pra mim o Darui, ele é um dos melhores Se não o melhor prodígio da cena atualmente Prodígio? Prodígio, entre aspas Eu vou considerar essa parada dele, vou considerar que ele tá voltando agora Então eu sei que ele não é um prodígio, né? O Darui já é grande Só que como ele teve essa parada ali de um ano e poucos Então eu vou considerar prodígio, entre aspas Não um prodígio, mas Tipo assim Como posso dizer? Um top de evoluções da cena Na época teve o Enigma O Enigma se surpreendeu Ele realmente era um prodígio na época Só que a evolução do Enigma foi absurda Eu acho que isso que eu tô querendo passar Que a evolução mais drástica que eu tô vendo até agora É a do Darui, cara A evolução, pra mim, dele Eu acho que se não for uma das melhores É a melhor evolução que, pelo menos, atualmente tem na cena Pode ser que amanhã apareça um outro cantor Que eu olho aqui e falo Caraca, ele tá literalmente amassando Mas o Darui, o que ele tá cantando É de outro nível, mano Ele, sério É absurdamente bom Ele tá muito bom Realmente a qualidade do Darui tá imensa Tanto que dá pra ver a quantidade de voz de fundo que ele coloca Sim Parece que a mixagem e a masterização também ficou muito boa Ele fez vários estilos de flow Achei a música bem diferente Porque tipo, cada parte tava de um jeito, sabe? É, isso foi da hora O começo tava de um jeito O refrão tava de outro jeito Depois teve uma outra partezinha ali Depois voltou pro refrão Aquela parte que tinha aquele efeito na voz, sabe? É Porque parecia que ele ia entrar dando um gritão, assim Mas aí entra aquele efeito, assim Então eu achei bem da hora Achei a música bem diferenciada aí A edição também tava bem bonita ali Eu acho Eu não tenho certeza Porque eu nem conseguia saber o que era coisa de mangá O que era coisa de anime ali Mas eu acho que eu tomei uns spoilerzinhos Ah, eu tomei, né? Porque eu não vi, né? No anime em si Porque eu sei que tá lançando, né? A nova temporada Não sei se tá lançando Eu já termino de lançar Mas eu só vi o primeiro EP Então eu não sei o que tá rolando, né? Porque eu tinha visto aí até, acho que é a quarta ou quinta temporada Não sei qual é que tá lançando agora Mas só faltava essa nova E ali parece que tinha cenas do anime em si Que eu não vi Então, tipo, uma luta dele ali com o Todoroki Que eu não cheguei a ver O Hulk, parece que ele mata o Hulk Ele falou que se suicidou, mas eu não sei se ele fez o moleque se matar Ou se ele matou o moleque E, cara, aparentemente ele sola o Endeavor Que atualmente era o herói número 1 E ele sola o Endeavor Então ele, tipo, é muito forte Ah, não, porque eu acho que Shigaraki fosse um baita do Endeavor Shigaraki ganhava Mas, caraca, velho, tipo, tá insano Parece que os vilões tão solando todo mundo Tipo, o Shigaraki tá solando geral Ele tá solando geral Engraçado, né? Que o... Insanamente forte Mano, o Boku no Hero tá, parece que virou... E, assim, pra quem não sabe Eu dropei na segunda temporada Mas eu sei bastante spoiler já Basicamente o que tá acontecendo Parece que virou, tipo, de ponta-cabeça Parece que ficou muito mais sombrio, assim, né? Midoriya virou um anti-herói É... Não sei o que aconteceu com o Bakugou Bakugou foi de F, né? Foi de F Foi de Arrasta Pra Cima O Dabi, pelo jeito, venceu o Endeavor Cara, parece que tá tudo virando meio dark, assim Eu ainda tenho esperanças, pelo menos Do Dabi ter uma redenção, assim Não vale, mano, não vale Tipo, pelo menos a família dele Ou os irmãos Os irmãos Os irmãos dele lá Que sobrou Que tem uma menina e tem um menino Eles se importavam com ele ainda Tipo, eles falavam da morte dele E meio triste Então eu acho que a mãe dele E os irmãos dele Se importam com ele Até o Todoroki O pai dele Deixa pra lá, né? Mas os irmãos dele, sim Então eu acho que talvez Ele tenha uma redenção, assim Por conta da família Se reaproxime Eu tenho essa festa Acho que não, acho que não Mas pelo rumo que tá tomando aí O mangá Eu acredito que vai acabar Uma desgraceira, assim Vai Tipo, os vilãs que são pra ser mal Eles são mal e pronto, sabe? Mas é isso, mano Eu curti demais Gosto muito do Dab Muito da hora Eu darei trazer Espero que ele traga Bastante personagens aí E é isso, mano Muito bom Bom, rapaziada Eu espero que você tenha curtido a reação Se vocês gostaram Já sabem, né? Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Deixa o comentário, cara Mais de 77% das pessoas Que assistem o nosso vídeo Não é inscrito no canal Então, por favor Se você caiu o kit paraquedas Ou já é antigo, cara Se inscreve aí Se não é inscrito ainda Se inscreve aí pra estar ajudando a gente, tá? Então é isso Muito obrigado pelo apoio E bye E tchau